Se tanto encanto existe Na tristeza de amar você Deixe que eu seja triste Que assim triste sou de você Felicidade vive Na promessa de compreender Todo este encanto triste Numa forma de não sofrer Mas se tudo se acabou Na promessa de esquecer Todo encanto que restar Vai ser promessa de chorar Não deixe agora em mim Esta saudade de amar você Que o nosso amor eterno Vai ser forma de se morrer Felicidade vive Na promessa de compreender Todo este encanto triste Numa forma de não sofrer Mas se tudo se acabou Na promessa de esquecer Todo encanto que restar Vai ser promessa de chorar Não deixe agora em mim Esta saudade de amar você Que o nosso amor vivendo Vai ser forma de se morrer Vai ser forma de se morrer Não deixe agora em mim Não deixe agora em mim E aí Não deixe agora em mim